O call center mudou. O call center hoje é um call center que não é o call center de antes. Aquele call center da pessoa no telefone, da pessoa respondendo. Você hoje tem outros meios de atendimento que estão crescendo mais do que o próprio call center, que é o WhatsApp e outras linhas. Como é que a Gênesis se adequou a esse novo modelo de call center? Então, a gente teve que ampliar o espectro da nossa solução para apoiar o cliente nesses outros canais. No fundo, o que o cliente quer é ser bem atendido. Ele quer o problema dele solucionado da forma mais fácil que ele puder e através do canal que ele escolheu. Então, aplicativos de mensagem, mídias sociais, correio, e-mail e o telefone. Então, a Gênesis se adequou a essa nova realidade e a gente hoje consegue... A gente saiu da questão da... Quando a gente fala call center, a gente sempre lembra do telefone, que continua sendo muito importante. Dificilmente vai perder a relevância para alguns tipos de situações. como, por exemplo, negociações, como, por exemplo, abertura de chamados mais complexos, que você tem que dar muito mais detalhes e tal, acaba que vai para a interação humana. Então, a gente se adequou a isso. E hoje a gente consegue ajudar o cliente em todos os canais. E consegue entregar para o cliente o que o mercado chama de omnicanalidade, que é eu posso começar um atendimento por um aplicativo de mensagem e porque eu quero, como cliente, depois eu vou ligar no telefone e isso é fluido. Eu não tenho que começar tudo de novo. A solução permite que o cliente continue o atendimento onde ele quiser. e com muito apoio de inteligência artificial para ajudar a dar essa velocidade no atendimento, antes mesmo do cliente entrar em contato por telefone, por exemplo, que é o atendimento mais caro, mas, por outro lado, tende a ser o mais eficiente em termos de resolver os problemas ou os problemas mais complexos. Então, a gente usa muito a inteligência artificial embarcada na nossa solução para ajudar a melhorar dia a dia esse atendimento que é feito com a nossa plataforma. O que mudou com a nuvem? O que a nuvem provocou no mercado de call center? Bom, eu acho que, de uma forma geral, ela democratizou. porque hoje, para você comprar uma solução da Gênesis, por exemplo, você paga uma assinatura. E a responsabilidade pela operação dessa solução, por manter ela operando 24 por 7, com performance e tudo, é nossa, é da Gênesis. Então, você, automaticamente, você democratizou acesso a essa tecnologia de ponta a empresas menores. Por quê? Antigamente, no modelo on-premise, e aí de qualquer solução, não só da Gênesis, o cliente tinha que comprar a solução, aí ele tinha que comprar servidores, ele tinha que comprar bancos de dados, sistemas operacionais, aí ele tinha que fazer implementação, e tudo isso custava muito mais caro. Com o advento da nuvem, a gente democratiza isso, leva um serviço que pode ser colocado no ar em dias, desde o zero até estar com um contact center operando. Você tem projetos que demoram dias, com um preço que democratiza, democratiza, porque paga a assinatura e usa. E o cliente não precisa ter todo aquele suporte de tecnologia da informação. Ao mesmo tempo, é uma solução robusta o suficiente para suportar, por exemplo, 100 mil usuários, que é o número aproximado de usuários que a gente tem no Brasil, usando diariamente a nossa solução para atender os seus clientes. Então, ela é uma solução que democratizou, chega em empresas menores, mas, por outro lado, continua sendo uma solução parruda, uma solução confiável, uma solução que é usada por grandes clientes de todo o Brasil. A nuvem de vocês está no Brasil ou está nos Estados Unidos? Ainda não. A nossa nuvem está nos Estados Unidos, não necessariamente nos Estados Unidos, está fora do país, mas nós temos projetos para, em breve, termos a nuvem no Brasil. Em breve, a gente vai anunciar isso para o mercado. A Gênesis tem planos de trazer o data center para operar no nosso mercado brasileiro. Isso vai trazer uma série de vantagens para o mercado. e o Brasil, dentro da organização da Gênesis, ele tem um papel de destaque. Então, a Gênesis tem os países, ela chama de países foco, e o Brasil é um desses países. Então, isso é muito bom, porque significa que a empresa tem planos de investimento. Alguns já estão sendo feitos, ampliação do time, mais suporte, suporte em português. Então, a gente tem um time grande no Brasil de pós-venda, a gente tem um time grande no Brasil de consultoria, sem contar os consultores dos nossos parceiros, mas é uma empresa que fala português. Então, por quê? Porque o Brasil é um dos países foco ao lado de China, ao lado de alguns países da Europa. Então, isso nos enche de orgulho, porque os investimentos, prioritariamente, começam por esses países. Então, em breve, a gente deve ter novidades nesse quesito. Você falou que a Gênesis conseguiu, com a nuvem, chegar a clientes menores. Hoje, as pequenas e médias empresas fazem a diferença para a Gênesis? Muita diferença. Muita diferença. Para você ter uma ideia, nós criamos uma área focada no atendimento. A gente chama aqui de empresas em desenvolvimento. Então, a gente tem uma área focada para empresas em desenvolvimento. Então, um grupo grande de profissionais, tanto de vendas, de projetos, de suporte. A gente está muito apoiado no nosso canal para atender também a esse segmento. E a gente vem conquistando clientes que, tradicionalmente, quatro anos atrás ou cinco anos atrás, a gente não conseguiria chegar. Por conta da barreira do custo. Ou melhor, a barreira do retorno. Porque o custo tem a ver com o quanto você consegue retornar com aquele investimento que você está fazendo. Então, é muito relevante. Eu diria que nós estamos próximos de meio a meio do nosso faturamento. Então, mais ou menos 50% é, provavelmente, dos clientes enterprise. Grandes bancos, grandes varejos, grandes companhias de seguro. E a outra metade já vem de clientes em desenvolvimento. É um segmento muito importante para a gente. Quando você coloca a questão da empatia, isso me traz o seguinte. Call center não tem empatia. A maior parte das pessoas não gosta do call center. Reclama do atendimento do call center. Como mudar isso? Bom, esse é um tema que está super em discussão na maior parte das empresas. Eu costumo dizer, Ana, que o cliente pode fazer sua empresa crescer ou desaparecer. Então, nós, como consumidores, como clientes, a gente tem esse poder nas mãos. Hoje, o mercado tem uma competitividade em todos os segmentos. Então, se você não quer se relacionar com a marca A, você pode se relacionar com a marca B. Se a gente pensar em 30 anos atrás, talvez até um pouco menos que isso, não era bem assim. A gente tinha meio que uma opção para determinados produtos. Se é só aquela opção, então meio que você tinha que ficar e tinha que se sujeitar àquilo. Isso trouxe uma cultura para o nosso mercado de ser resiliente ao mau atendimento. Ser resiliente e ter mais tolerância ao mau atendimento. E aí, as coisas mudam. O mundo se tornou digital. As empresas começaram praticamente todos os segmentos se você tem concorrências no mesmo nível. Então, se você não quer comprar a televisão A, você pode comprar a televisão B. Do ponto de vista tecnológico, elas são o mesmo produto. Se você não quer comprar o aparelho celular A, você pode comprar o aparelho celular B, que também, do ponto de vista tecnológico, é o mesmo produto. E assim para quase todos os segmentos, alimentação e tal. e o consumidor começou a se empoderar. Ele começou a se empoderar e perceber que, de fato, esse poder está na mão do consumidor. E aí a gente entra na era do consumidor, mais ou menos ali no 2010, 2012, 2013, que se começa a ter essa revolução aqui no nosso mercado, obviamente, começa a ter essa revolução dos consumidores perceberem que eles tinham esse poder e que eles deveriam exigir mais das marcas. E, de lá para cá, essa coisa vem evoluindo e forçando com que as empresas se adaptem a esse novo cenário. Porque, simplesmente, se você não se adaptar, o cliente deixa de se relacionar com você. A gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Tem muita oportunidade de melhoria no mercado brasileiro, não é no mercado global, mas falar aqui do nosso país, do mercado brasileiro. E eu acho que tem três grandes coisas que precisam ser feitas para ter um bom atendimento, para realmente encantar o cliente. Esse é o grande segredo. Eu preciso encantar o meu cliente a todo momento que eu estou me relacionando com ele. Não necessariamente só no momento em que ele tem uma necessidade e entra em contato com o meu contact center. Mas em toda, toda a interação precisa ser uma interação colocando o cliente no centro. Então, eu costumo dizer que precisa ter processos muito bem pensados e orientados ao cliente. Isso é fundamental. É fundamental que você pense e coloque o seu cliente no centro das atenções da sua empresa. Dois, precisa ter uma tecnologia da informação de ponta para poder te apoiar a executar esses processos, porque hoje é um desafio. Por exemplo, a quantidade de informações que você tem a respeito do seu consumidor e juntar toda essa informação para que você tenha os insights, para que você possa pensar em como atender melhor é um desafio por si só. Então, precisa ter tecnologia de ponta para atender. E o terceiro pilar, eu acho que os três têm o mesmo peso, mas o terceiro pilar, eu não sei o quanto a gente de fato olha para isso, é o employee experience. É converter o seu colaborador, o seu funcionário em embaixador da sua marca. Se você faz isso, se você consegue cuidar tão bem do teu funcionário quanto você cuida do seu cliente e esse funcionário literalmente se apaixona pela sua marca, esse atendimento que você comentou, atendimento no call center, quando eu ligo, é um sacrifício e tal, isso tende a desaparecer. Por quê? Porque a pessoa que está ali tem um compromisso com o cliente porque ela tem um compromisso com aquela marca. E eu cito vários exemplos. Hoje, estava com um colega, ele me contou uma história super legal que ele foi em um desses supermercados atacadistas, ele queria comprar um determinado produto e não tinha o produto na prateleira. Aí ele procurou uma funcionária desse atacadista e falou, você não tem aí o produto tal? Aí a funcionária foi no computador, checou, falou, não, nós temos. Estava lá em cima, sabe quando você vai em atacadista tem aquelas prateleiras gigantes, pois a funcionária chamou a empilhadeira, a empilhadeira foi, subiu, pegou a caixa que precisava pegar, desceu e deu o produto de 12 reais para o consumidor. Isso provoca um, não é só isso, mas isso provoca um encantamento. Por quê? Porque aquela pessoa que foi lá checar, aquela atendente, provavelmente ela tem um compromisso com a marca, ela tem um compromisso com o cliente. Então, o caminho mais fácil seria, ah, realmente não tem? Ela foi lá, ela viu, ela pegou a empilhadeira, o cara da empilhadeira também foi lá, pegou aquela caixa, desceu, trouxe. Então, quando você converte o seu funcionário num embaixador da sua marca, essas coisas começam a acontecer, inclusive no call center. Por isso, você, começa a perceber, teve um movimento alguns anos atrás de terceirização dos call centers. Hoje, você começa a perceber o movimento inverso, porque descobriu-se que o call center é tão estratégico quanto uma área de marketing, quanto uma área de vendas. Perfeito. Você disse que a Gênesis está fazendo 20 anos no Brasil. O que vocês querem do mercado brasileiro para o final de 2021? a gente sabendo que o Brasil vive um momento muito conturbado econômico, politicamente. Como é que vocês querem marcar esses 20 anos de Brasil? Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Primeiro, eu tenho muita sorte de estar aqui nesse momento. Tem 10 meses que eu cheguei na Gênesis e cheguei no momento de celebrar os 20 anos da companhia no Brasil. a Gênesis sempre teve um comprometimento muito forte com o mercado local. Então, sempre foi uma empresa que fez investimentos. O nosso time no Brasil é um time bastante grande e competente. A companhia faz o investimento em treinamento, em capacitação, em contratar bons profissionais e tal. e a forma como a gente quer marcar o nosso mercado e eu diria que a gente vem trabalhando duro para isso é ajudar o meu cliente a entregar a empatia para o cliente dele. Então, a gente diz que a nossa tecnologia mais o pessoal do nosso cliente juntos vão entregar a empatia que o consumidor final tanto quer particularmente nesses últimos meses que está todo mundo a flor da pele todo mundo já saturado dessa situação toda que a gente vem vivendo. E a gente tem um compromisso muito forte muito forte com os nossos clientes. A gente realmente olha essa relação entre a Gênesis e o nosso cliente como uma relação de longo prazo e a gente ajuda esse cliente a prover o melhor serviço possível para o cliente dele. Então, é dessa forma que a gente quer marcar o mercado. E com essa democratização da solução que a gente comentou recentemente a gente tem conseguido levar isso para empresas menores mas que também precisam encantar o cliente para poder crescer. Então, dá muita satisfação quando a gente vê uma empresa que é menor que tradicionalmente não seria um cliente da Gênesis no passado ela podendo usufruir dessa tecnologia e podendo prestar um melhor atendimento ao seu cliente. Assim como dá uma satisfação danada ver um cliente que tem milhares de posições de atendimento com a nossa tecnologia podendo implementar estratégias muito mais arrojadas muito mais orientadas ao cliente porque a tecnologia que a gente vende permite. E no fim é o crescimento do nosso mercado o crescimento do mercado brasileiro e não estou falando só do crescimento da Gênesis no Brasil mas o crescimento do mercado brasileiro. Você tem uma ideia Ana? Quando estourou a pandemia a Gênesis globalmente aqui no Brasil a mesma coisa a gente cedeu a nossa solução de graça por alguns meses para os clientes porque as empresas precisavam do dia para a noite digitalizar o atendimento ao cliente tinha muita empresa que não conseguia não tinha como fazer isso em curto período de tempo então a gente disponibilizou para diversos clientes no Brasil a nossa solução de forma gratuita alguns deles converteram e hoje se tornaram nossos clientes outros não não tem problema nosso nosso objetivo naquele momento era genuinamente ajudar as empresas e a gente conseguiu fazer isso e aí não tem